E se você pudesse ter acesso a uma estratégia que te permite vender todos os dias pelo WhatsApp? Não tô falando aqui de coisa difícil não, tô falando aqui de um único funil simples que se você implementar do jeito que eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador, você vai conseguir vender todos os dias. Não precisa ter equipe grande, pode ser só você ou se você tem uma equipe pequena, também serve. Ah, Matheus, mas eu vendo produto físico. Não importa se é físico, se é digital, se é mentoria, se é serviço, se você tem um negócio local, não interessa. O que importa é que se você colocar esse funil em prática, você vai conseguir fechar vendas todos os dias pelo WhatsApp. Se você quiser entender como que funciona essa estratégia e como que você pode aplicar, olha só, esse aqui é um dos vídeos que eu gosto de fazer porque eu vou mostrar a tela do meu computador, eu vou desenhar aqui pra você, é uma coisa que eu amo fazer. Então se você quer entender esse negócio e como implementar no seu negócio também, bora pro vídeo. Fala, Matheus, aqui. Seja bem-vindo a este canal e também a esse vídeo aqui. Se você curte esse tipo de conteúdo, esse conteúdo mais prático, deixa um gostinho aqui pra eu saber que você gosta, que você curte essa metodologia que eu passo dentro desse tipo de vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, desça aqui embaixo e se inscreve, porque a gente tem mais de 300 vídeos aqui ensinando sobre funis de vendas totalmente de graça pra você implementar na sua empresa. Vou te mostrar aqui dentro desse vídeo um único funil que você pode estar implementando pra conseguir fazer vendas todos os dias pelo WhatsApp, tá? E eu vou desenhar aqui na tela do meu tablet, eu falei na tela do meu computador, mas na verdade é na tela do tablet, tá? Eu vou desenhar aqui na tela dele esse modelo de funil pra você sair desse vídeo aqui com o conteúdo necessário, com a metodologia, a estratégia pra você estar implementando dentro do seu negócio ainda hoje, tá? Então eu preciso que você entenda apenas duas coisas antes de te mostrar isso aqui. Por que é importante você vender pelo WhatsApp? Por que você não simplesmente cria uma página de vendas, roda anúncio e faz vendas no automático, igual todo mundo diz por aí? E o segundo ponto é por que o WhatsApp é tão mais vantajoso do que esse modelo que se diz automático? Deixa eu te explicar essas coisas aqui, aí eu te mostro como que funciona esse funil aqui na prática. Primeiro, porque se você cria uma página de vendas, assim como as pessoas ensinam nos cursos por aí, como você vê na internet, você precisa encontrar o tráfego, ou seja, pessoas qualificadas pra comprar esse seu produto. Mas não somente isso, porque a sua página, ela tem que estar estruturada de tal maneira que a pessoa acesse e sinta a vontade de comprar. Aí entra um grande problema desse modelo de vendas, e não que seja ruim, é um modelo muito bom, eu uso e muita gente usa por aí. Mas tem alguns problemas que você tem que se preocupar, que talvez, nesse momento, não vale a pena você pensar nisso. Vale a pena você sair vendendo já pelo WhatsApp. Que é você entender as objeções das pessoas. Todas as vezes que alguém chega na sua página de vendas, que tem o objetivo de vender, eu acho que é meio óbvio, a pessoa tem algumas objeções. E você, como a pessoa que construiu essa página, você precisa antecipar essas objeções. Ou seja, você precisa entender as pessoas melhor do que elas mesmas. Pra que quando essas pessoas cheguem na sua página, você entenda quais são os problemas, as dores, os desejos que elas têm, as objeções que elas têm na cabeça. E quando a pessoa lê essa página, quando a pessoa assiste o vídeo, a VSL, o vídeo de vendas, a pessoa tenha essas objeções dilaceradas. Só que, as vezes, você não entende tão bem o seu cliente assim, pra simplesmente criar uma página que arrebenta com todas as objeções dele. Que mostra pra ele os benefícios, que exclui as dores que ele vai passar, então elimina as dores, né? E você não entendendo tão bem o seu cliente assim, você não vai construir uma página boa. Logo, quando você mandar pessoas pra essa página, você não vai ter uma conversão legal. Você não vai vender o quanto você gostaria. Aí você vai colocar tráfego, você vai colocar anúncios, vai mandar pessoas pra essa página, e você não vai conseguir transformar isso em dinheiro. Isso é um grande problema, e é o que grande parte das pessoas fazem. Investe, investe, investe em anúncios, e vai ver no final do mês, quase que não valeu a pena colocar em anúncios, porque não gerou o retorno financeiro que a pessoa esperava. Então, o primeiro motivo é esse, porque você não entende tão bem o seu cliente assim, você não sabe os pensamentos, o self-conversation dele, ou seja, aqueles pensamentos que ele tem, a conversa interna da cabeça dele. Logo, você não consegue antecipar isso na sua página, você não consegue criar uma página boa. Eu não tô falando aqui de design, não é nada disso. Tô falando de páginas que conseguem quebrar as objeções dos seus clientes, ou dos seus possíveis clientes. Se você não entende isso, você possivelmente vai ter uma conversão menor do que você gostaria, vender menos do que você gostaria. E o WhatsApp é a melhor solução possível pra que você consiga fazer, pelo menos no início, tá? Então, se você tá iniciando, se tá começando agora, se você não entende bem o seu cliente, é a melhor maneira possível, porque você consegue ter um feedback em tempo real das pessoas. Você manda uma pessoa pro seu WhatsApp, e ela vai te falar qual que é o problema. Por que ela não tá comprando? Por que ela não vai investir naquele momento? O que tá limitando ela de comprar seu produto? Você conversando com a pessoa, você vai descobrir o porquê que ela não tá comprando. E você, em real time, ou seja, em tempo real, pode argumentar com essa pessoa. Não é como uma página que você não sabe quem tá passando lá por dentro. No WhatsApp, você tem o contato da pessoa, você tá conversando com ela. Então, se ela te falar que não vai comprar o produto, é só você explicar pra ela um benefício, um bônus, uma quebra de objeção, um depoimento, alguma coisa que quebre aquela objeção que tá impedindo ela de comprar. Percebeu a diferença? Nesse modelo automático, você simplesmente manda as pessoas, mas você tem que ter uma estrutura de boa conversão, uma estrutura de alta conversão. Já fiz vídeos mostrando um pouco mais sobre como que você constrói. Mas, se você tem verba limitada, se você tem que investir até mil, dois mil, três mil, cinco mil reais por mês, é muito melhor você mandar as pessoas pro WhatsApp e entender os problemas individuais de cada pessoa e converter num um a um. Você vai ver que quando você cria esse modelo de página de vendas, você vai ter uma conversão menor, ou seja, menos pessoas vão comprar pra quantidade de pessoas que vão passar pela sua estrutura. Quando você cria esse sistema que eu vou te mostrar aqui no WhatsApp, você tende a vender mais pra mesma quantidade de pessoas. Só que dá mais trabalho, sim. Não é tão automático assim, mas eu vou te mostrar algumas dicas, alguns truques aqui pra você tá usando. Pra você conseguir criar uma estrutura automática, primeiro você precisa entender seu cliente. E se você investe até cinco mil reais por mês, até dez mil reais por mês em anúncios, você vai ter um resultado muito superior mandando as pessoas pro WhatsApp e entendendo quais são as dores, problemas e objeções daquela pessoa. Você pode quebrar a objeção da pessoa, a objeção de compra, no momento em que ela fala. Pô, se a pessoa te diz que tá sem dinheiro, no momento em que ela fala isso, você pode argumentar que tem parcelamento, que o valor é mais barato, faz ancoragem de valor, ancoragem de preço. Você pode argumentar com ela naquele momento. Se ela diz que tá sem cartão, você fala que tem Pix. Se ela diz que não tem Pix, você fala que tem boleto. E assim você vai argumentando pra pessoa até que ela compre. Agora você entendeu o poder das vendas no 1 a 1 pelo WhatsApp. É por isso que a gente vende pelo WhatsApp. Pra entender o cliente e pra poder quebrar essas objeções, entender melhor a fundo o que é que faz ele comprar ou não comprar. Entendido isso, eu vou compartilhar com você aqui agora a tela do meu computador e eu quero te mostrar o modelo de funil que a gente vai construir juntos aqui hoje. Ó, então eu tô compartilhando com você esse modelinho aqui. Eu já vou te explicar como que ele funciona. Mas antes de te explicar essa estrutura aqui, eu preciso te falar por que ele tá dividido de duas cores, tá? São duas cores aqui e você já vai entender o porquê. Apesar de eu chamar de um único funil, chamar isso aqui de um único funil, ele é dividido, na verdade, em dois funis, tá? Essa parte preta que você tá vendo aqui, ó, é chamada de funil de aquisição. Ou seja, é o funil que vai trazer pessoas pra dentro da sua estrutura. Tá? Então aqui a gente tem as redes sociais, né? YouTube, Instagram, Facebook, Tabula, Blog, qualquer, as fontes de tráfego, né? Que vão trazer as pessoas para o seu WhatsApp. Esse aqui é o funil de aquisição. É o funil que traz as pessoas pra dentro da sua zona de conversão, que nesse caso aqui é o WhatsApp. Essa segunda parte que tá em vermelho, essa segunda parte aqui, ó, é chamada de funil de vendas. Então tem diferença sim, o funil de aquisição é uma coisa, o funil de vendas é outra coisa. Então o funil de vendas, essa parte de trás, tá estruturada pra vender. Então o objetivo é gerar vendas com as pessoas que chegam pelo seu canal de aquisição. Por que eu decidi transformar isso aqui em duas partes? Porque primeiro, essa vai ser a base pra você escalar a sua empresa, pra você escalar as suas vendas. Se você quer crescer, se você quer vender mais, se você quer que a sua empresa cresça, pra que depois você contrate mais pessoas e coloque a sua empresa no automático, as suas vendas no automático, você tem que entender que existe o funil de aquisição e existe o funil de vendas. Se você não entender isso agora, lá na frente você vai ter problema. Então é mais fácil você entender isso aqui agora do que você ter que procurar depois, na hora que a porca estiver torcendo o rabo. Então o funil de aquisição traz as pessoas pra dentro da sua estrutura. Funil de vendas traz as pessoas para virarem seus clientes. Então as pessoas chegam e elas se tornam seus clientes. Eu decidi dividir isso aqui em duas partes pra que você entenda aonde você tá errando. Então se você considera isso aqui uma coisa só, como é que você vai saber em que ponto desses você tá falhando e não tá conseguindo gerar vendas? Será que é na aquisição que não tá dando resultados? As pessoas não estão vindo? Será que é no funil de vendas que você não tá conseguindo converter as pessoas no WhatsApp? Aonde que tá o problema? Quando você separa o problema em dois pedaços, que é o funil de aquisição e o funil de vendas, você consegue saber exatamente qual deles tá funcionando. Talvez a sua aquisição tá funcionando muito bem, mas seu funil de vendas não tá funcionando. Talvez a sua parte de conversão tá funcionando muito bem, mas a sua aquisição não tá legal. Então eu decidi já trazer do modelo mais estratégico mesmo pra que você entenda desde já que existem essas duas partes. O que a gente vai focar então no funil de aquisição? Primeiro de tudo, o nome já fala, que é trazer novas pessoas pra dentro da sua estrutura. Então o funil de vendas nada mais é do que sua zona de conversão. É o local aonde as pessoas vão virar clientes e você precisa de alguma maneira trazer essas pessoas pra cá. No nosso caso, desse funilzinho aqui, a gente vai usar tráfego. E mais especificamente, pago, que é quando você coloca dinheiro pra trazer pessoas. Aqui, o melhor modelo que você pode estar usando é tráfego no Facebook, tráfego no YouTube e tráfego no Instagram. E na minha opinião, no momento em que eu gravo esse vídeo aqui, essa aula, é muito melhor você usar Facebook e Instagram pra esse tipo de funil. Posso usar YouTube? Pode, sem problema nenhum. Mas especificamente, nesse momento em que a gente vive, os melhores resultados estão dentro dessas duas redes sociais. Então, você vai criar lá no Facebook Ads, lá no Impulsionamento, uma campanha com o objetivo de mandar as pessoas para o WhatsApp. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu posso até fazer o mais aprofundado, te mostrando como criar essa campanha na prática, lá dentro do Facebook. Mas essa aula aqui, eu vou te mostrar a estrutura. Vai ficar muito grande. Não vai valer a pena eu postar um vídeo gigante aqui sobre isso, porque ninguém vai assistir. Mas se você curte, se você quer aprender um pouco mais sobre isso, deixa aqui embaixo, que quem sabe eu faço a parte 2, te ensinando a criar essa campanha lá dentro do Facebook. Então, criando essa campanha no Facebook, você vai ter um anúnciozinho que vai levar a pessoa para o WhatsApp. e chegando no WhatsApp, você terminou o seu funil de aquisição. Se você não está conseguindo trazer as pessoas para dentro do seu WhatsApp, significa que o seu funil de aquisição não está funcionando bem. E é aqui que você tem que mexer. Ah, Matheus, mas as pessoas não estão vindo. A pessoa clica, mas não me manda mensagem. O meu anúncio não está rodando. O valor está um absurdo. É funil de aquisição o problema. Se as pessoas não estão chegando no seu WhatsApp, o problema é no funil de aquisição. Entendido? A gente parte para a segunda parte aqui. Depois que as pessoas chegaram no seu WhatsApp através do seu funil de aquisição, entra em cena o seu funil de vendas, que pode ser você, pode ser sua equipe, pode ser duas, três pessoas que você contratou para te ajudar. Pode ser 50, 60, 200 pessoas que você tem na parte de vendas, mas eles vão aplicar a estratégia de funil de vendas aqui dentro. Qual que é a melhor estratégia que você indica? Já passei nesse vídeo aqui, que é o funil KFC. Ela é muito, muito, muito eficiente para gerar vendas no 1 a 1. É uma estruturazinha, é um scriptzinho que eu mostro dentro desse vídeo. Você pode dar uma olhada lá se você quiser se aprofundar no script. Funil KFC, as pessoas chegam, você vai usar esse funil KFC, você vai usar esse script KFC com as pessoas, descobrindo o problema, argumentando com elas ali, e a pessoa vai decidir comprar de você ou não. Como eu disse, a vantagem desse modelo aqui é você estar interagindo em tempo real com a pessoa. Se a pessoa não te respondeu, você liga. Se a pessoa não quer comprar, você argumenta. Se ela achou que está caro, você argumenta também, quebra objeções. Se ela acha que não é seguro, você mostra para ela que é seguro. Então, em tempo real, você pode estar argumentando com essa pessoa. O que vai acontecer aqui dentro? São três possibilidades. A primeira possibilidade é a pessoa comprar. Então, a pessoa veio, passou pelo funil KFC, e isso aqui se converteu em dinheiro. Então, você conseguiu fazer sua venda lá. A segunda possibilidade é a pessoa entrar em follow-up. O que é follow-up? O que significa follow-up? É quando a pessoa acaba não comprando naquele primeiro momento, mas você pode continuar mandando mensagem para ela depois, para que você consiga fazer essa venda depois. Talvez a pessoa precisa conversar com o sócio para comprar teu produto, conversar com a esposa, precisa com o marido, com os filhos, com o pai, precisa conversar com alguém e você precisa manter contato com essa pessoa por um tempo maior. Então, a gente chama isso aqui de funil de follow-up. É simplesmente você continuar acompanhando a pessoa por mais um tempo antes de deixá-la de lado para seguir para outra pessoa. E existe uma segunda possibilidade que é a pessoa não te responder. Então, a pessoa chegou nesse momento aqui e ela não te respondeu mais. Aí, você vai fazer anúncios de remarketing para quem passou por esse funil. Então, você vai fazer novamente um anúncio para que a pessoa volte para cá e passe por esse processo de novo. Porque quando ela passou pela primeira vez, ela não foi impactada, talvez não de maneira tão significativa e ela acabou não interagindo com você. Então, três opções. Ou ela não te respondeu ou ela entra em follow-up e acaba não comprando naquele momento, talvez depois. Ou ela simplesmente vai e compra. Matheus, eu não estou conseguindo gerar vendas. As pessoas estão chegando mas eu não estou vendendo. Então, o problema é no funil de vendas. Você entendeu agora por que eu separei em duas partes? Se você está trazendo pessoas e não está vendendo, o problema é aqui. Se você não está trazendo as pessoas e as poucas que vêm você vende, o problema está aqui. Agora, se não está vindo pessoas e as poucas que estão vindo não estão comprando, aí tem que olhar esse negócio de novo e começar a pensar desde o zero para saber se você fez certinho. Só que, olha só, existem mais variações disso aqui que você pode estar fazendo para te gerar um resultado ainda melhor. Essa daqui é a maneira mais simples que eu te mostrei. É a mais básica de todas. Inclusive, se você quiser aprender mais sobre funis desse tipo aqui, funis mais aprofundados e todo o contexto de criação de funis, desde a base de elaboração de produto, de pesquisa, de entender as dores e problemas das pessoas, aqui na descrição tem o link do método LTV, que é a nossa formação completa em funis de vendas. Nesse momento em que eu gravo essa aula, as vagas estão fechadas, mas você entra na lista de espera, você vai ser avisado da próxima turma. O link está aqui na descrição. Esse aqui é o segundo modelo que eu vou te mostrar e, na minha opinião, ele é o mais eficiente de todos. Ele é o mais poderoso de todos. Por quê? Porque, primeiro de tudo, a gente tem aqui o funil de aquisição, igual eu te mostrei antes. Então, você vai trazer as pessoas normalmente para dentro do seu funil. Só que, ao invés de você mandar essa pessoa direto para o WhatsApp, então a pessoa apertou no anúncio, foi para o WhatsApp, você vai levá-la para uma página de um questionário, de um formulário, onde ela vai ter que preencher algumas perguntas. A gente chama isso aqui de funil de quiz ou quiz funnel. Já fiz vídeo sobre isso também. Está aqui no canal, você pode dar uma olhada. Esse quiz funnel tem o objetivo de entender melhor os problemas das pessoas. Porque, olha só essa situação. Nesse primeiro modelo aqui que eu te mostrei, as pessoas chegam cruzonas dentro do seu funil. Você vai ter que começar a conversar com ela do zero. Você vai ter que entender do zero qual que é a idade, qual que é a renda, qual que é o problema dela, se ela pode comprar ou não, se ela tem realmente aquele problema, se é isso que você pode ajudar ela. Então, a pessoa chega muito cru e talvez ela te dê muito trabalho para você conseguir vender. Então, é muito trabalho para pouco dinheiro. Não que seja ruim, tá? Talvez você... Com certeza, essa estrutura aqui vai te gerar resultados melhores do que uma página de venda somente. Mas, ainda assim, esse segundo modelo melhorado, ele tende a performar melhor. Porque, ao invés de você mandar as pessoas direto para o WhatsApp, você manda as pessoas para essa paginazinha aqui, ó. E essa paginazinha vai fazer algumas perguntas para as pessoas. Vai perguntar o nome da pessoa, vai perguntar o e-mail da pessoa e o WhatsApp obrigatório, tá? Essas três perguntas são obrigatórias para você ter o contato dessa pessoa. Agora, existem algumas outras perguntas que você pode estar adicionando também que vão te ajudar a entender melhor o perfil de pessoa que está chegando. Por exemplo, eu tenho uma empresa chamada Edita Lab, que é a empresa que fabrica esses vídeos aqui, ó. Essas edições que você vê, essas animações, é a Edita Lab quem faz. Dentro da Edita Lab, a gente não pega qualquer tipo de cliente, ou seja, não é qualquer pessoa que entra na Edita Lab. Se eu simplesmente fizesse um funil de WhatsApp, ia vir um monte de curioso, igual a gente já fez, eu já testei isso aqui na prática, por isso que eu estou te falando. Não é coisa da minha cabeça, eu já coloquei e testei. Quando a gente cria aquele funil básico ali que eu te mostrei aí em cima, chega muitas pessoas desqualificadas, ou seja, leads desqualificados. Pessoa achando que é para ganhar dinheiro editando vídeo, tipo assim, o cara preencheu uma aplicação para participar de uma empresa de edição de vídeo, ele acha que ele vai ganhar dinheiro editando vídeo. Então, completamente fora do perfil de cliente que a gente tinha. Tem gente querendo editar vídeo de canal Dark, coisa que a gente não faz mais, a gente já fez lá atrás, hoje a gente não faz mais. Pô, tem gente querendo editar Reels, pô, a gente não edita Reels também, a gente edita vídeos do YouTube. Então, antes de conversar com essas pessoas e eu gastar a minha equipe inteira ou a minha energia inteira usando, conversando com essas pessoas para depois descobrir que não era o meu perfil de cliente ideal, é mais fácil segmentar essas pessoas antes do que simplesmente ficar gastando tempo. Você concorda comigo? Que o nosso tempo é escasso. Principalmente quando a gente é empreendedor, a gente não pode ficar desperdiçando tempo. Então, esse funil de quiz, ele serve para filtrar as pessoas, serve para te gerar uma coisa chamada de lead qualificado. Ou seja, um lead que você sabe que tem o perfil de pessoa que você quer dentro da tua empresa. Isso aqui é muito doido, tá? Algumas das perguntas que a gente faz dentro do Editalab só para você ter como padrão. Como a gente é uma empresa de edição de vídeo, tá? Essa divisão é edição de vídeo, primeiro eu preciso saber se a pessoa entendeu se ela tem um canal do YouTube, se ela tem curso. Então, eu pergunto se a pessoa já produz conteúdo na internet, se a pessoa tem um canal, se a pessoa produz um curso, se ela já tem vídeo aula, se ela tem infoproduto. É uma das perguntas que eu faço para saber se a pessoa faz parte do perfil de comprador ou não. Se a pessoa responde que não, eu nem vou atrás dela porque ela não faz o perfil de cliente que a gente tem dentro da empresa. Um outro exemplo, dentro da mentoria LTV Insider que a gente tem aqui, que é a mentoria de funil de vendas, automação, escala. Se a pessoa não tem o perfil para entrar dentro da mentoria, eu nem mando mensagem para ela. Minha equipe de vendas nem vai atrás porque a pessoa não tem o perfil ideal. Primeira coisa, você entender quais perguntas vão definir se aquele cliente é bom para você ou se não é um cliente qualificado. Pô, Matheus, eu vendo produtos para as mulheres. Então, você tem que perguntar primeiro de tudo se a pessoa que está respondendo esse quiz funnel é uma mulher porque se for um homem, não faz sentido você gastar energia nisso. Pegou? Você entendeu a sacada desse negócio aqui? Então, o quiz funnel ele vai filtrar para você algumas perguntas que você pode fazer que é a faixa de renda da pessoa, escolaridade, sexo, local de moradia, né? Então, qual estado, cidade, país que a pessoa mora porque se não é da região que você vende, você vende um produto físico ou se você tem uma loja local, não faz o menor sentido você pegar pessoas de fora. Então, é um filtro, um grande filtro que é criado aqui no meio para chegar no seu WhatsApp somente as pessoas qualificadas. Aquele perfil de pessoa que você sabe que se você conversar com ela, você vai conseguir gerar vendas, tá? A pessoa preencheu esse quiz funnel. Se ela tiver o perfil ideal, se ela tiver o perfil qualificado, se ela for um lead qualificado, eu acho mais fácil e eu gosto particularmente de você mandar mensagem para ela e não ela te mandar. Então, quando a pessoa responde esse quiz funnel, ela fica numa espécie de aguardo. Ela preenche lá no Google Forms, no Respondi, no Typeform, numa página de captura no quiz funnel. Ela vai ficar aguardando. Aí você vai analisar o perfil dessa pessoa. Se ela tem o perfil de cliente que você quer, você que vai mandar a mensagem para ela. Pegou a inversão aqui desse funil. Ao invés da pessoa te mandar a mensagem, é você que vai mandar a mensagem para ela somente se ela tiver o perfil ideal. A pessoa tendo o perfil ideal, daí sim, você vai entrar lá no script KFC para conversar com ela e converter ela em um cliente. Isso aqui vai te dar muito mais resultado, tá? Muito mais resultado com menos esforço, porque você vai entrar em contato somente com as pessoas que fazem sentido. Você vai na jugular daquele teu cliente ideal. Você não vai gastar energia e nem tempo e nem desperdiçar a equipe, caso você vai colocar uma equipe para fazer isso, para ficar mandando mensagem para pessoas desqualificadas que não têm interesse nenhum em comprar o que você vende. É muito show de bola esse funil. Se você colocar em prática, você vai ver o que eu estou falando. É bizarro a quantidade de conversão. A gente consegue conversão nesse funil aqui, de coisas entre 4% a 16% de conversão, dependendo do ticket e do nicho do produto, dependendo da área do produto. Enquanto em um lançamento convencional, as pessoas estão satisfeitas com 0,5% a 1%, 2% de conversão. Olha a diferença. Você pode vender 32 vezes mais com esse funil aqui do que você venderia no funil automático tradicional ou no funil de lançamento convencional. Ainda existe uma terceira divisão, mas isso aqui é mais conteúdo de mentoria, que é sobre os high tickets ou vendas B2B para quem vende software ou serviços de empresas para empresas ou produtos de mais de R$5.000 por ano, que são os famosos high tickets. Esse tipo de funil aqui, ele segue basicamente a mesma estrutura, só que ao invés de você conversar e fazer a venda pela pessoa pelo WhatsApp, através do WhatsApp, acontece um agendamento. Então você vai agendar com a pessoa uma sessão estratégica ou uma call de alinhamento ou uma call de diagnóstico e você vai fazer o fechamento nessa chamada de vídeo, não é mais através do WhatsApp. Ele é um pouquinho mais complexo esse funil, mas ele serve para vender produtos de R$5.000 até R$120.000. É coisa absurda e você consegue converter às vezes 2, 3, 4, 5, 20% de uma lista nesse modelo de funil aqui. Só alguns dados interessantes. A gente tem aqui na empresa um funil desse aqui que roda para duas mentorias. Então tem a mentoria individual, a mentoria funil milionário e a mentoria LTV Insider, mas essas mentorias são mais para quem já está rodando, já vende, já está escalando e precisa de uma assessoria mais próxima para conseguir implementar funis na prática. A mentoria LTV Insider é uma mentoria em grupo e se você já vende, você já está escalando, está buscando maneiras de escalar através dos funis e automações. Vou deixar o link aqui na descrição para você fazer a sua aplicação. A gente usa esse funil aqui e funciona da seguinte maneira. Das pessoas que agendam e participam dessa call, das pessoas que participam dessa call de sessão estratégica ou de call de diagnóstico, nós fechamos cerca de 30% delas, das pessoas que participam da call. Então não é de quem aplicou, é de quem participou das calls. Mas mesmo assim, é uma conversão muito alta, visto os tickets dos produtos, que é parte de 10 mil reais. Então não são produtos baratos. Mas tendo uma conversão dessa, você tem uma escala absurda depois nos funis de front-end. E para finalizar essa parte aqui, você também tem o follow-up. Então se a pessoa acabou não fechando por qualquer motivo que seja, ela entra num estado onde a gente vai continuar conversando com essa pessoa, muitas vezes por meses, até que lá na frente ela decida entrar e fazer parte. Simplesmente, talvez é porque a pessoa não estava no momento ideal de fazer parte desse produto. Mas mantendo um relacionamento com essa pessoa, lá na frente ela pode decidir comprar de mim. Matheus, tem como eu automatizar essa parada aqui? Então eu gostaria que essa parte inicial aqui de aquisição fosse mais automática. Seria possível? É possível. Você vai perder um pouco do seu poder de conversão. Então você está disposto a sacrificar um pouquinho da sua conversão para automatizar um pouco dessa estrutura? Se você estiver disposto, se você for capaz de aguentar esse sacrifício de conversão, você pode implementar alguns bots de WhatsApp aqui. A gente indica e eu uso um bot chamado Zap Cloud que é um botzinho que você consegue integrar e ele faz o envio das mensagens para as pessoas e você consegue configurar algumas mensagens pré-programadas também. Então você consegue fazer essa integração. Muitas vezes o contato inicial com a pessoa é feito através do bot. Então é o robozinho que manda a mensagem para a pessoa. A minha equipe só entra em contato depois que a pessoa já interagiu com essa primeira mensagem. Então elimina uma parte desse trabalho aqui. Matheus, o que é importante eu fazer nesse funil de quiz aqui? Se eu for implementar esse funil de quiz, o que eu preciso fazer? Capitar nome, e-mail, telefone é obrigatório e fazer perguntas que são essenciais para você descobrir se aquela pessoa pode ser um comprador ou não. Isso é bem importante. A gente chama de funil de quiz ou um filtro de segmentação. E por último, para finalizar esse conteúdo aqui, existe um funil chamado de funil de isca de valor que é quando você entrega um conteúdo de valor para a pessoa, seja ebook, planilha, PDF, aula, mini curso, curso live, um conteúdo de valor, você pode distribuir esse conteúdo de valor para aumentar a sua conversão no funil de aquisição. É uma maneira de você conseguir potencializar isso aqui. Então eu te dei várias formas de você usar esse funil, tanto para low ticket, para high ticket, aumentando as conversões do funil de aquisição, aumentando a qualificação e o poder de conversão do seu funil de vendas, vai de você aplicar isso aqui agora. Se você precisar de alguém te ajudando a implementar isso aqui na prática, dá uma olhada nos links aqui na descrição. Espero que você tenha curtido e se você gostou desse tipo de conteúdo, mais mão na massa, mais prático, te mostrando como funcionam as coisas, deixa um gostinho aqui porque é dessa maneira que eu vou conseguir medir se você gostou ou não desse conteúdo. Espero que você tenha curtido, vejo você num próximo conteúdo, fique com Deus. E aqui no final eu deixo outros dois vídeos para você, um sou eu que estou te recomendando e o outro é o próprio algoritmo do YouTube. Grande abraço, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri